Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved... Quer dizer, né? De Ark Survival Ascended, agora eu tenho que me acostumar a falar esse novo nome. Mas por enquanto ainda é Ark Survival Evolved, tá? O grande X da questão é que, fala sério, eu tô gravando 1h40 da manhã, por isso eu tô falando baixo, meu WhatsApp ainda toca. É fantástico, isso aqui virou praxe, eu acho, não sei, misericórdia, viu? Quem que tava acordado uma hora dessa? Mas o negócio é o seguinte, meus amigos, arte conceitual do Rinionata revelada. Você pode perceber aqui, nós vamos olhar um pouquinho mais abaixo, ó, já vou até colocar aqui pra vocês verem. Olha só que interessante essa arte conceitual do Rinionata. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele já já, mas lembra que foi mostrado o roadmap da semana? Pelo que parece, nós temos uma pequena atualização. A galera conversou bastante, algumas pessoas viram, não gostaram de algumas coisas e a Wildcard fez algumas mudanças, algumas alterações. E eu acredito que vai ser uma mudança muito bem-vinda, muito mais pé no chão. Pelo menos eu gostei de algumas coisas que foram apresentadas, porque eu dei uma breve lida. Enfim, meus amigos, mas se você quer saber mais sobre Ark Survival Ovid e Ark Survival Ascender, claro que eu já peço aqui que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E geralmente eu não falo assim, meio com a voz baixa, voz do narrador da minha noite, porque literalmente eu estou gravando esse vídeo na madrugada e para não acordarem o vizinho e não levar multa aqui no apartamento. Então o negócio é o seguinte, vamos lá. Welcome to another edition of the Community Grant. Agradecemos sua paciência enquanto digerimos o feedback, consultamos nossos parceiros para revisar nossos próximos planos. Como sempre, somos gratos por ter uma base de jogadores tão apaixonada, ouvimos e entendemos suas preocupações. decidimos fazer algumas alterações e fornecer informações adicionais sobre por que estamos adotando essa abordagem. Portanto, tenha paciência conosco ao abordarmos alguns pontos. Alright, vamos lá. Pontos de preço e do pacote. Primeiro de tudo, antes de começar a ler, vocês lembram que eles ofereceram um pacote com o Ark Survival Ascended e o Ark 2 no Ark Responded Bundle. Então você comprava o Ark Responded Bundle e nesse pacote vinha o Ark Survival Ascended, sem nenhuma DLC, e também o Ark 2. Lembrando que não tínhamos absolutamente nada a respeito do Ark 2. Por isso o pessoal ficou falando, poxa, você vai comprar um jogo que você nem sabe se você vai gostar, porque realmente eles vão ser muito diferentes. Então a Wildcard ouviu isso e fez algumas alterações. Olha só, primeiras coisas, primeiro, meu Deus, é first thing first, né? Estamos descartando o Ark Responded Bundle. Nossa intenção por trás disso era fornecer um pacote onde você essencialmente tem os dois produtos pelo preço de um. Em retrospectiva, não é a melhor jogada. Nosso mal, my bad, como eles falaram, né? Reconhecemos como combinar o Ark Survival Ascended com o Ark 2 e exigir mais atualizações de DLC não era o ideal, especialmente porque você não seria capaz de julgar o Ark 2, pois nenhuma jogabilidade, nenhuma gameplay ou conteúdo estaria disponível ainda. Com certeza, né? Se eu falar assim, ô, eu vou fazer um jogo, você quer comprar? Você compraria? Não, você nem sabe, né? Ah, eu tô fazendo o Ark 3, compra aí? Você compraria? Pois é, é por isso que eles mudaram. Aqui estão os nossos planos. Ark Survival Ascended agora será um preço independente, lançado em todas as plataformas. PC, Windows, Steam, Xbox Series X e X e PlayStation 5 por 60 dólares. Isso aqui eu realmente não lembro o preço que dá, depois tem que converter, tá? Acabei de converter aqui pra vocês. No dólar de hoje, daria 300 reais. Sim, 300 conto, cara, fala sério. O pacote incluirá as seguintes partes de conteúdo embutidas não vendidas separadamente, cada uma remasterizada e alterada para a próxima geração. The Island, no lançamento. Ark Survival of the Fifth Test. The Island Scorched Earth Map. Variantes, lançado também no lançamento. New Scorched Earth também no lançamento. Aberration, Extinction, Genesis Parte 1 e Genesis Parte 2. Todos os mapas criados pela comunidade também devem ser lançados ao longo do tempo em 2024, como Fiordú, Ragnarok, The Center, Lost Island, Valgueiro e Crystal Isles. Então, basicamente, você pagando 300 reais, você vai ter o Ark Survival Ascended e todas as DLCs. É como se fosse um Final Pack, tá ligado? Tipo, com tudo que for lançar. Enfim, não é mais uma atualização gratuita compatível com versões anteriores. E isso aqui foi o grande questionamento, né? Poxa, se eu tenho esse Ark, eu não posso jogar com quem tem o Ark Survival Evolved? Por que não é mais compatível? Ou por que não é mais uma atualização gratuita? Esse foi o grande questionamento da rapaziada em relação... Uma vez que o próprio Jeremy acabou falando, uma vez que poderia ser, sim, uma atualização gratuita. Bom, vamos lá. Inicialmente, quando consideramos fazer uma atualização do Unreal Engine 5, planejamos apenas exportar a versão Switch do jogo e desfazer as limitações gráficas necessárias para esse hardware. Não iríamos maximizar o potencial da nova tecnologia. Não iríamos introduzir novas mudanças de jogabilidade e não faríamos mudanças críticas de design que teriam tido impacto nos dados de salvamento existentes. Depois de considerar cuidadosamente qual seria o melhor resultado para aqueles que gostam de Ark Survival Evolved e gostariam de continuar a apreciá-lo nos próximos anos, decidimos que nosso plano inicial não seria o suficiente. Queremos fornecer-lhes uma experiência arqueclássica perene, que eu não faço a mínima ideia do que significa isso aqui, que pode continuar e crescer ao longo do tempo em uma base de código limpa, fazendo uso de novos avanços tecnológicos, não apenas na indústria, mas também no que estamos trabalhando com o Ark 2. Não estávamos tentando enganá-los com comentários anteriores. Nossos planos e intenções gerais mudaram. Então você provavelmente está se perguntando por que não fazemos essas atualizações para o Ark Survival Evolved original. Francamente, não seria viável. Muitas mudanças que estamos fazendo no Ark Survival Ascended tocarão em muitos aspectos do jogo e ele invalidará os dados salvos. Alguns mods podem não ser funcionais, algumas coisas podem não funcionar da mesma maneira que antes e não queríamos que essa experiência, para aqueles que preferem ou não, podem atualizar. Agora vou fazer uma pequena pausa e até dar um contexto de algo que aconteceu comigo. O Ark, conforme ele foi atualizando, infelizmente o mapa Ark Hope não foi acompanhando. E alguns de vocês sabem que eu fazia uma série do Ark Hope, era muito divertida e com o passar do tempo, infelizmente eu ia perdendo saves e saves porque corrompia. Então, é algo que poderia acontecer e por isso não se encaixaria em ser apenas uma atualização. Como eles disseram, poderia invalidar os dados salvos e tudo mais. Bom, vamos continuar a leitura. Isso também afetou a nossa decisão de encerrar a rede oficial de Ark Survival Evolved no dia 31 de agosto, pouco antes do lançamento de Ark Survival Ascended. Apesar dos oficiais de Ark Survival Evolved representarem a minoria de jogadores do Ark, é um grupo investido e apaixonado, com apego às suas bases mansos e personagens. E ver isso desaparecer não pode ser fácil, com certeza não é fácil. Embora saibamos que não é a mesma coisa, esperamos que disponibilizar os saves para usos em não oficial ajude a diminuir a perda. Nosso raciocínio por trás desta decisão é que esses servidores são essencialmente baseados em tecnologia antiga e exigem recursos de desenvolvimento significativos e tempo para que nossas equipes operem e mantenham. Em alguns casos, os problemas não são tão facilmente solucionáveis sem uma atualização geral. Além disso, sabemos que esses recursos poderiam ser melhor utilizados em tecnologias fundamentalmente novas para melhorar ainda mais a experiência geral do jogo para todos os jogadores. O Ark Survival Evolved ainda estará disponível para jogar para quem quiser, que inclui multiplayer através de sessões não oficiais hospedada pelo jogador e a quantidade infinita de mods, workshop da Steam e todo o conteúdo de jogo como você conhece atualmente. Tudo isso vai permanecer, mas após oito anos de desenvolvimento, temos que tomar a difícil decisão de pôr o sol Ark Survival Evolved e a rede oficial a fim de fornecer essa versão verdadeiramente a longo prazo e perene novamente, que eu não sei o que significa, do jogo através de Ark Survival Ascended. Estaremos enviando o Ark Survival Evolved, uma atualização de conteúdo final para o nosso oitavo aniversário em junho deste ano, lançando a criatura eleita pelos fãs, o Rinionata. Fique de olho na próxima semana para o dossiê. E aqui nós temos, meus amigos, o Rinionata. Meu Deus, essa cadeira está fazendo muito barulho. O Rinionata, meus amigos, é um animal bem estranho, vencedor ali da nossa votação. Com certeza é um animal que estará presente em Ark Survival Ascended, já que Ark Survival Ascended trará quatro novos dinossauros, quatro novos animais, no caso. Pode ser que seja dinossauro, pode ser que não seja. E também, é claro, trará novas DLCs. Mas este aqui é o Rinionata. Sempre, na arte conceitual, é sempre maravilhoso, né? Como eu falei para vocês, está bem bonito. As patas dele aqui não se parecem muito com patas de inseto, e sim como patas de caranguejo, a julgar aqui pela imagem, né? Gostei das asas, bem bacana, brilhantes, bonitas, sabe? Acho que a variação de cores dessas asas é que vai fazer essa criatura ser tão magnífica. Ele tem um chifre aqui, nessa parte. Acredito que o condutor vai ficar nessa parte aqui, de cima, acima da cabeça dele. Não acredito que vai ficar no abdômen do animal. É possível perceber ali um ferrão, talvez, no final da cauda. É do abdômen, aliás. E as antenas é um animal bem estranho, mas acredito que vai ser muito, muito forte. Claro, vamos ter que esperar o dossiê na semana que vem para saber o que vai acontecer com o Rinionata. Mas me diga aí o que você achou. Eu achei o modelo bem legal, cara. Achei bem legal mesmo. Bem bonita. Essas asas são muito bonitas. Então, olha só. Planejamos oferecer suporte à Ark Survival Ascended com novos recursos, inclusive no lançamento. Quedas de conteúdo, criaturas, itens, estruturas e DLCs. Nosso roteiro cobriu alguma dessas mudanças planejadas. E dissemos que haveria mais. E aqui está a outra visualização. Malha de navegação dinâmica, revisão de Pathfinder, blá blá blá. Modo de fotografia, que vai ser muito bom para tirar as screenshots. NVIDIA, Dino, gestão de bebê, qualidade de vida. Qualidade de vida para gestão de bebê. Isso é bacana. Talvez os bebês vão ter mais coisa para se fazer. Olha só. Bebês selvagens. Isso é muito legal, cara. Nós teremos filhotes no Ark Survival Ascended. Algo que sempre queríamos. Finalmente vamos ter filhotes selvagens, cara. Isso é muito bom. E talvez até esse Dino e gestão de filhotes acabe sendo incrementado nesse lance. Talvez alguns animais parem de serem domesticados pelos métodos tradicionais para que você consiga pegá-los na natureza. A gente nunca soube o porquê disso já não acontecer. Já que, por exemplo, cairucos, os famosos pinguins, eles já existiam na versão bebê, na versão jovem e na versão adolescente e a versão adulta. Você encontrava essas variantes na natureza sem nenhuma dificuldade. Então é uma coisa que a gente sempre imaginou. E finalmente nós temos o bebê selvagem. Enfim, melhorias no ponto de azul. Novos snaps, melhorias lógicas. Melhorias lógicas? Quer dizer, o dinossauro não vai tentar subir uma pedra. Ele vai conseguir contorná-la. Acho que é isso. Criação de personagem e melhorias da personalização. Eu vou continuar fazendo personagem baixinho. Multiplataforma é multiplayer? Full Blueprint Modding. Eu sei que funcionamos isso antes, mas estamos falando sério. Isso está acontecendo no PC e nos consoles no lançamento. Temos um trabalho internamente com a tecnologia Overwolf. Isso muda drasticamente a natureza e a experiência de console. Ou seja, meus amigos, quem tem PC vai conseguir jogar com quem tem Playstation. Quem tem Playstation com quem joga Xbox. Quem tem Xbox com quem joga em PC. Então, realmente é bem bacana. Estava na hora, porque a gente sabe que o futuro dos jogos está vindo nesse multiplataform, esse cross-platform, que a gente sempre fala. E sabendo que eles vão ter mods agora, isso tudo vai ficar por conta da empresa Overwolf. Essa lista não é exaustiva. Esperamos fazer ainda mais. E a única razão pela qual estamos cobrindo todos esses detalhes agora é que ainda estamos trabalhando neles. Está levando uma quantidade significativa de recurso e tempo no estúdio e não queremos comprometer com outros recursos específicos. A menos que tenhamos certeza de que podemos colocar para o lançamento. E sim, podemos perder nosso prazo. Ai, eles admitiram. Acabaram de admitir que eles perdem prazo. Que lindo. Eu vou ler isso mais uma vez. E sim, podemos perder o nosso prazo em certos aspectos, mas eles virão com o tempo, à medida que continuamos a apoiar a próxima geração do Ark. Maravilha. Finalmente admitiram. É um bom passo que eles deram nesse finalzinho aqui. No final do dia, estas são apenas as palavras. São apenas palavras. E no final do dia, estas são apenas palavras. E francamente, podem não significar tanto. Tudo bem. Nós entendemos o que realmente vai convencê-lo é ver screenshots e um trailer de jogabilidade. E você vai ter com o tempo. Sabemos que levará mais perguntas e compartilharemos mais detalhes ao longo do tempo. Ainda não estamos prontos para abrir as cortinas. Então, esperamos que você fique conosco até lá. Sobreviventes. Vai valer a pena esperar. Estúdio Wildcard. Ah, que lindo. É como aquele relacionamento amoroso que você tem com o seu namorado, com a sua namorada. Aí ele pisa na bola com você. Depois ele vê que pisou na bola. Ela vê que pisou na bola. Aí ela vem e pede desculpa. E fala, ah, eu vou tentar melhorar. Eu sou assim. Eu sou assado. Vou tentar melhorar. Ah, meu amigo. Que coisa maravilhosa, né? Aqui estão falando do Community... Hã? Community Creature Submissions? O quê? Ok. Vamos começar a primeira parte do novo conteúdo importante de Warcraft's Web Ascended. Uma criatura do mundo real voltada... Uh... Olha aqui. Parou. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Uma criatura do mundo real. Vai voltar àquele campeonato. Vamos colocar assim. Aquele torneio. Esqueci o nome. Aquela competição. Para ver uma criatura da comunidade a ser adicionada no jogo. E agora precisa ser uma criatura do mundo real. Voltada pelos fãs. Que será no dia 1. No mundo real. Ou seja, tem que ser uma criatura distante. Não é uma criatura pré-histórica. Então, isso aqui já é muito importante, tá? Por favor, note que essa criatura será lançada para a Terra Queimada. Que é o Scorched Earth. Então, certifique-se de que as suas submissões do mundo real estejam no tema do mapa. Também adicionaremos uma criatura adicional do mundo real para cada lançamento subsequente do mapa canônico. Que pertence à expansão. Olha que legal, mano. Que legal. Então, quer dizer, você tem o Scorched Earth, você tem o Aberration, você tem o Genesis, tem o Extinction. Então, são quatro criaturas, cada uma vai vir no mapa. Então, a primeira criatura virá para o Scorched Earth e precisa ser uma criatura que exista nos dias atuais. Uma criatura que combine com o tema Scorched Earth e que seja uma criatura de deserto. Vamos colocar assim. O que eu adicionaria se eu tivesse esse poder? Ah, cara, sei lá. Eu acho que eu adicionaria um tipo pequeno de escorpião ou uma cobra cascavel. Isso porque eu acho bacana você ter uma cascavel ou um escorpiãozinho pequenininho. Porque além de eles poderem servir como comida, eles podem servir também como medicamento. Você pode fazer um remédio diferenciado para que você tenha uma doença ali e ter um antídoto, né? Eu acho isso bem bacana. Então, por isso eu votaria, faria ou um escorpião ou uma cascavel. Realmente bem legal, né? E aqui você já tem o Easter Evil Event. Muito legal. Aqui você tem o Denonico com o bebê Denonico. E já dando uma palinha do que vai acontecer, né? Filhotes na natureza. Aqui ele está falando do evento só. Não é nada demais, mas enfim. O que fica aqui é essa linda imagem do que vai vir na nossa frente, meus amigos, com o Ark Survival Ascended. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu amei saber que nós teremos filhotes selvagens spawnando de maneira natural. Sério, eu amei mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar, é claro. Se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Ascended. Porque você já sabe, a vida sempre encontra o meio. Se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal.